Oi pessoal, a bancada do pessoal está aqui na Câmara de Belém hoje para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre esse veto que vessa sobre as construções na Orla de Belém. A gente está aqui porque hoje quase foi votado esse projeto, que chegou aos 45 do segundo tempo no plenário. A CCJ reuniu hoje de manhã, deliberou o seu parecer e esse projeto entrou dois minutos depois na pauta, mas 40 minutos depois que a sessão iniciou. Então, obviamente, a gente está falando de uma manobra para a inclusão desse projeto, que foi o primeiro da pauta. Então, não só ele entrou na pauta, como ele entrou no topo, prejudicando a discussão e passando por cima de todo mundo. É importante que a população de Belém toda saiba dos impactos que esse projeto pode trazer. A aprovação desse projeto aqui na Câmara foi feita no ano passado em uma votação em bloco com mais de 85 projetos. Não houve nenhuma discussão com o Conselho de Desenvolvimento Urbano, com o Conselho de Meio Ambiente, com o CREA, não houve discussão com a sociedade, não houve nem discussão em plenário. Esse projeto foi aprovado na final do ano passado junto com 85 outros. Foi vetado corretamente pelo prefeito Senaldo Coutinho e o que a Câmara está discutindo agora é derrubar esse veto. Nós queremos sim a geração de emprego e renda na nossa cidade, é óbvio, mas já está comprovado que são os pequenos empreendimentos que geram mais de 70% dos empregos em todas as cidades do Brasil. O que esse projeto vai permitir é a construção de grandes depósitos e de atacadões na orla da nossa cidade, áreas de proteção ambiental e de proteção do nosso patrimônio urbanístico e histórico. Por isso o pessoal se manifesta contrário a esse projeto e pede que a população pressione a Câmara para que esse projeto não seja aprovado e que o veto seja mantido. Bem, é importante dizer também que além da bancada do pessoal ser contra esse projeto, o Ministério Público já se pronunciou dizendo que é totalmente contrário, visto que há um grande impacto ambiental, que é inconstitucional, visto que não houve escuta da comunidade, da sociedade e dos conselhos que têm a competência para tal. Não somos contra o progresso, mas nós não podemos aceitar especulação imobiliária que vai favorecer apenas algumas poucas pessoas, porque os pobres, as pessoas que moram no entorno vão ter muito pouco benefício. E o patrimônio que a orla oferece é além do cultural, é ambiental. Então nós pedimos ajuda da população em geral, porque nós não podemos aceitar essas manobras que estão acontecendo aqui dentro para que alguns vereadores votem a favor.